E aí, aqui a gente está na RN-012 Olha como é que está aqui, ó Aqui já é próximo a Gangorra É um dos piores lugares que tem De tanto tapar buraco Basta uma neblina Buracos que foram tapados Que arrebentam Pois é, gente Eu digo sempre O imposto em veículo, em grosso É um dos mais caros do mundo Porque a gente paga Bota o carro em dias, paga documentação, PVA Um monte de coisa Aí pega o carro Taca numa buraqueira dessa Só deu na causa Quer dizer, você paga um monte de dinheiro E não vê o resultado Esse é o problema Aí a caristia está aí A caristia não está no É, no valor do documento A caristia está na prestação de serviço Essa é a caristia Você paga um carro, digamos, paga oitocentos Se você andar, oitocentos reais Se você andasse Estelas boas Sinalizadas Asfalto sem buraco Não tem problema Eu acho que merecia Mas não A gente paga Com horror de dinheiro Aí pega o carro E larga numa buraqueira dessa Meu irmão E acaba com tudo É um carro velho como o meu Aí que não vale a pena Entendeu? Então é isso, gente Infelizmente Esse é o nosso país Se a gente não pagar E pior Se a gente não pagar A polícia federal vai E prende o carro da gente Isso é um absurdo Não era para pagar não Aqui o pessoal de grossa Aqui, olha Essa buraqueira aqui Não era para pagar um centavo Era não A gente paga Quinhentos, seiscentos Mil reais de imposto Sobre carro Daí, olha Olha A buraqueira Vale a pena? O carro Não é o imposto O carro O carro não é o imposto O carro é a prestação De serviço Que a gente não tem Esse É o meu Minha insatisfação Beleza?